Oi, MJ, e aí? Tudo bem? Sim, eu tô bem, dando uma vasculhada nos arquivos da Oscorp. Olha só, tipo, super aleatório, mas... Você lembra daquela vez que fomos até Staten Island com o Harry? Pra encontrar a melhor pizza da cidade? Claro, o modi saia de 10 horas em busca de massa queimada e queijo frio. Inesquecível, né? Olhando pros arquivos antigos da Oscorp, esse dia me veio à cabeça. O Harry queria tanto andar de balsa. Fiquei pensando em como as coisas eram mais simples antigamente. Sem se preocupar com empregos ou super vilões. A gente podia passar um dia inteiro atrás de uma pizza ruim sem dar satisfações. Agora, se a gente tirar uma soneca, parece que o mundo vai acabar. É, ser adulto é complicado. Mas acho que o nosso trabalho deixa as crianças de hoje terem suas próprias aventuras em Staten Island. Spider-Man! Vem dar uma mão? Achei que podiam precisar, senhor. Você não tem ideia. Nunca vi nada como esse tal de bafo do diabo. Os peritos estão sofrendo pra analisar. As notícias dizem que foi aqui que o Otto liberou o bafo do diabo. Deve ter algum resíduo que eu possa rastrear. Tem um resíduo nessa placa. Talvez eu possa isolar. Seqüência líder rica em AT. Parece promissor. O que é 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 CPF 1 modificada da Oscorp, definitivamente bafo do diabo. Acho que agora eu posso rastrear o caminho da dispersão. O rastro tem várias direções, tenho que encontrar a certa. Não sei dizer, senhora. Muito assustador ali. Não, pego sem saída. Não, pego sem saída. Não, pego sem saída. O rastro sumiu. O rastro de vapor sobe aquele prédio. O rastro de vapor. Não, pego sem saída. Não, pego sem saída. Vamos lá. O rastro passa por esses prédios. O rastro entra nesses vãos. O que o Otto estava fazendo aqui? Deve ter alguma porta ou um alçapão por aqui. O que o Otto estava fazendo aqui? O que o Otto estava fazendo aqui? O Otto estava usando isso aqui como base? O caos da prisão teria sido a distração perfeita para vir para cá. Bom e velho rino. Meu segundo russo favorito. Pelo visto, o Otto gravou mensagens para a equipe. Alexei, eu acompanho sua carreira com grande interesse. O mundo te vê como um tolo simplório. Eu o vejo como um guerreiro com um coração de poeta. Eu sei que você deseja ser livre do trate de combate a que está preso. Me ajude a atingir o meu objetivo. E a liberdade será sua. Mac Gargan, vulgo Scorpion, vulgo Louco Mac Doido. É raro eu admitir isso, Sr. Gargan. Eliminar suas dívidas foi mais difícil do que eu previa. Você se envolveu com indivíduos exigentes. Mas quando o serviço no reservatório estiver concluído, suas pendências financeiras também estarão. Otto Octavius não é nada menos que persistente. O Scorpion está ajudando Otto em troca de uma ficha limpa. Antecedentes criminais e dívidas de apostas vão sumir. Velho Vulture. Já me enrolei com ele mais que qualquer outro. Edrian, que amarga ironia suas asas milagrosas trazerem tal horror ao seu corpo. Por sorte, agora você trabalha pra mim. Quando o nosso trabalho estiver feito, o tratamento que eu desenvolvi irá curar você. Você não abandonará o mundo mortal ainda, meu amigo. A fonte de energia das asas do Vulture causaram câncer de medula espinhal. E o Otto está fazendo um tratamento experimental pra ele. Parece que o Otto está procurando pontos fracos na tecnologia da Sable. Norman, parece que eu não passo um dia sem ver o rosto dele. Ele sorri para as câmeras, recebe honrarias e mantém a bota esmagando meu pescoço. Por que ninguém mais vê como ele é egoísta e irresponsável e perverso? Perverso! Se pudesse ver o Norman que eu conheço, o homem por trás da máscara. O Otto está agindo por ódio. A interface neural está exacerbando isso. Mas o ódio é genuíno. Ele vai destruir a cidade pra prejudicar o Norman. Ele vai destruir a cidade. Ele vai destruir a cidade. O Otto desenvolveu um corrosivo para libertar o rino do traje. Certa agência governamental passou anos tentando e falhando nisso. E o Otto levou só alguns dias. Electro. Esse é um curto-circuito. Max, quando você me revelou o seu sonho, eu pensei que fosse maluco. Energia pura. Mas quando mergulhei no problema, eu descobri um meio de alcançar ambos os nossos objetivos. Eu prometo que quando terminarmos, você será energia pura. Ou chegará tão perto que a diferença será irrelevante. O maior sonho do Electro é virar energia pura. O doutor conseguiu modificar o colete dele para chegar um pouco mais perto desse objetivo. O que é isso agora? O Otto deve ter usado esse mapa para planejar, mas está em branco. A não ser que eu não esteja vendo. Lâmpada UV. Deve ter usado esse mapa para acender aquela luz. Hum, não deu certo. Deve ter um jeito de acender aquela luz. Marcações ocultas. O Otto mandou vilões destruírem propriedades da Oscorp pela cidade. Ele está tentando destruir o Império do Norman pouco a pouco. Mas está ali que ele vai estar, mas será um tempo muito gratificante. Ele vai, pois, você está mostrando um campo法. Assiga-0 enorme! Isso é muito obscura. Mas está aí que existem vídeos para os outros. Isso aí que percebeu o meu tempo para o nosso tempo. Vamos lá. O Lee está atrás do antissouro do bafo do diabo, com uma coisa chamada... Ícaros? Ícaros, é isso. Olá, Spider-Man. Nunca nos apresentamos direito? Eu sou... Otto Octavius. Não existe Ícaros, né? Não. Marty não precisa de ajuda para conseguir o antissouro. Ícaros foi só um truque para atrair você. Me atrair? Quero uma carona! É tão bom trabalhar para um homem como Octavius. Tenho plano B para o plano B. MJ, oi! Pete? Você tá bem? O que foi? É só o trânsito. Olha, o Lee vai atrás do antissouro. Temos que achar o laboratório do bafo do diabo antes dele. Tô procurando agora. Tô olhando todos os aparatos da cidade. Se o laboratório tiver registro, eu encontro. Que ótimo! Tá bom! Até depois, MJ! Eu errado? Enfraqueceu ele. Hora do plano B. Isso foi quase bonitinho, Electro. Você cresceu muito na prisão, hein? Como é saber que você é tão incompetente? O que tem aqui? Bora, tem pra aqui. Me chega a pé. Posso jogar uma teia no transformador debaixo dele. Sabe que eu estou só brincando com você, né? O que você está falando? Ninguém entende as minhas piadas. Nossa velha rixa acaba hoje, inseto! Rixa? Eu acho que a gente tem uma troca saudável. Nossa, eu entendi tudo errado na relação. Eu soube, Spidey! Vamos lá. Olha o que pode misturar. Spider-Man! Eu vou quebrar você. Você entendeu! Entendeu minha piada! Eu tô tão feliz que eu quase pararia de lutar. Quase! Sinceramente, eu gostava mais quando vocês deram os comentários. Incrível! É porque eu vou trabalhar em equipe. O vigor da sua juventude. A sabedoria da experiência. Uma ótima combinação. Vamos, óleo e água. Claro. Vai, batedor! Ele tá em guarda. Tinha que atordoar ou surpreender? Não tão rápido! Bora, vamos fazer um estrago. Nem que eu tô perto, Max. Como sempre. Cansou, Spider! Parece que isso doeu! Ele tem que baixar a guarda antes. Errou! Errou feio! Errou rude! Desculpa, acho que eu nem fogei. Foi sua sorte! Muito lento! Não pode atacar aí, porque ele tá em guarda. Sinto que atordo o óbvio e perdeu. Trata a gente na obturação. É a minha chance. Tem o que respirar! Tem o que respirar! Cuida disso, Electro! Abre o pé! Errou feio! Puxa. Abre o pé meu!! Você tá no o TikTok. O que você tá indo? Quím. 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 Quím! Quím. Quím. Não vai me desistir. Ah! 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 Tchau. 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 Ele não vem a menor chance. Ele não vem a menor chance. É, é, a gente consegue. De novo, odeio ser pessimista, mas acho que vocês não estão a partir da situação direta. Parece que isso doeu. Ele não te aguarda antes. Tchau. 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 Parece que isso doeu! Vamos acabar com ele! O que houve? O Electro está de castigo. Spider-Man, eu imagino. Se você se importasse com esta cidade, me ajudaria a expor o Osmore como o criminoso que ele é. Matando pessoas inocentes? Eu teria restaurado a energia. Você é doente. Precisa de ajuda. Eu já tenho muita ajuda, e nós não vamos parar até o Noir manter o que ele merece. Odeio quando eles se juntam. Só preciso... Tomar um fôlego. Um... Tenho que atuar